A grande questão é, você olha para o campeonato brasileiro que te dá um panorama do que é a temporada inteira e você vê o Fortaleza bem à frente do Corinthians na tabela. E aí quando esses times vêm se encontrar numa quarta de final de competição sul-americana, de repente o Corinthians tem Hugo Souza, André Ramalho Carrillo, Martínez Mêncio Zepa entrando vários jogadores que ele contrata a custo altíssimo e que terminam por provocar um duelo gente, a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza nesse duelo é indiscutível um 5x0 acumulado, não tem como discutir o que tem para discutir é como o Brasil permite que o Corinthians tenha feito essa quantidade de contratações com um monte de compromissos não cumpridos. E quando se coloca o Corinthians e o Fortaleza de frente um para o outro é o duelo de quem cumpre tudo o que tem que cumprir contra quem não cumpre nada do que tem que cumprir e consegue contratar jogadores porque sobra dinheiro do que deveria ser. O Corinthians evidentemente vai ter sempre mais receita do que o Fortaleza já vai ter mais recursos para o tamanho da sua torcida, pela sua capacidade de mobilização, pela sua capacidade de gerar receita. Ainda turbinado por um endividamento gigantesco, um não cumprimento de vários compromissos em relação a muitos dos seus corredores e ainda assim investindo altíssimo no futebol. Isso é sempre importante não deixar de lado para a gente não perder um pouco o olhar crítico sobre questões estruturais do futebol brasileiro. O Corinthians está classificado para as semifinais da Sul-Americana no agregado deu 5x0 sobre o Fortaleza. Mas comentarista Mansour critica o time do Corinthians que o Fortaleza com menos investimento trabalhando certinho foi eliminar um time que faz tudo errado como o Corinthians. Confira o debate, as críticas, as análises, os números, créditos ao troca de passes do Esporte TV. Na fase mais decisiva do ano, pensando em Brasileirão, é um Corinthians que dá muita esperança para o torcedor sim. Sem se desligar né Mansour, do que é o objeto primário do Corinthians né, dito até pelos próprios integrantes da comissão técnica do clube, foram muito claros em dizer que o principal nesse momento é tirar o time da zona do rebaixamento e evitar que o Corinthians volte à segunda divisão do futebol nacional. só que é o seguinte né, as fases vão passando, o ritmo vai melhorando, os jogadores vão crescendo até jogadores que teoricamente não são titulares o grupo vai se fortalecendo, ganhando confiança e o Corinthians aparentemente se continuar com esse desempenho tem tudo para escapar da degola né, no campeonato brasileiro e quem sabe até como cereja do bolo conquistar um título seja na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, porque passou a absolutamente ser possível né Mansour? Não, o título está ao câncer, a gente sempre precisa manter, eu acho não é repetindo isso toda hora, mas eu acho que é sempre bom ponderar para a gente não normalizar algumas coisas A vêm você querer jogar balde de água fria no torcedor do Corinthians Não, assim, o Corinthians melhorou o Corinthians hoje você olha para a qualidade dos jogadores que estão no elenco para o futebol jogado a tendência é em tese ele sair dali A questão é que os rivais que em tese são alcançáveis não são tantos assim né A briga parece estar muito concentrada ali em menos times na parte de baixo da tabela especialmente em times que você imagina que não vão pontuar tanto até embora você possa ver ah, o Atlético Paranense não consegue ter uma sequência boa o Bragantino tem uma sequência assustadora É louco para descer o Bragantino Exatamente E aí você pode juntar esses clubes ali a times que tem um investimento claramente menor na briga contra o rebaixamento como o Atlético Goianiense que já está bem embaixo da tabela como o próprio Cuiabá como o Criciúma Vitória como Vitória Juventude O Juventude mas o Juventude tem uma pontuação boa e em casa ele rende bem por isso que não é tão simples enfim a briga não está simples justamente por isso né você tem quatro times com um investimento menor e que de fato parecem ter parecem ter uma projeção de ficar ali até o final e outros que você enxerga um potencial também de pontuária como o próprio Bragantino como o próprio Juventude mas enfim a grande questão é você olha para o Campeonato Brasileiro que te dá um panorama do que é a temporada inteira e você vê o Fortaleza bem à frente do Corinthians na tabela e aí quando esses times vêm se encontrar numa quarta de final de competição sul-americana de repente o Corinthians tem vamos lá Hugo Souza André Ramalho Carrillo Martínez Memphis Depay entrando vários jogadores que ele contrata a custo altíssimo e que terminam por provocar um duelo gente a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza nesse duelo é indiscutível um 5x0 acumulado não tem como discutir o que tem para discutir é como o Brasil permite que o Corinthians tenha feito essa quantidade de contratações com um monte de compromissos não cumpridos e quando se colocam o Corinthians e o Fortaleza de frente um para o outro é o duelo de quem cumpre tudo o que tem que cumprir contra quem não cumpre nada do que tem que cumprir e consegue contratar jogadores porque sobra dinheiro do que deveria ser o Corinthians evidentemente vai ter sempre mais receita do que o Fortaleza já vai ter mais recursos para o tamanho da sua torcida pela sua capacidade de mobilização pela sua capacidade de gerar receita ainda turbinado por um endividamento gigantesco o não cumprimento de vários compromissos em relação a muitos dos seus corredores e ainda assim investindo altíssimo no futebol isso é sempre importante não deixar de lado para a gente não perder um pouco o olhar crítico sobre questões estruturais do futebol brasileiro quanto ao campo eu acho que foi o Corinthians foi bastante superior no Castelão no primeiro jogo acho que isso fez muita diferença o Corinthians lá fez um jogo estrategicamente bastante superior ao Fortaleza e ali construiu um 2x0 que já era quase irreversível a essa altura e aí quando o Fortaleza tenta sair ele sai um pouco do que é a característica desse time atual do que esse time tem de melhor que é uma solidez para sua capacidade de acelerar o Fortaleza perde uma bola no campo de ataque fica com 8 jogadores à frente da linha da bola tem uma transição defensiva muito lenta difícil e aí o Romero consegue fazer o primeiro gol a partir daí o jogo muda muito de característica porque é o Corinthians atacando muito espaço como hoje tem muito mais talento nesse elenco do Corinthians do que há um tempo atrás esse talento junto com o espaço ele fica numa situação bastante cômoda na partida agora algo que o torcedor também tem para comemorar Jéssica é a recuperação de Yuri Alberto que os últimos jogos talvez o pessoal tenha cobrado demais do Yuri algo que ele não é que não possa oferecer mas que não seja talvez a especialidade embora faça também talvez o Yuri não seja um artilheiro talvez ele não deva ser cobrado para ser um grande artilheiro um artilheiro de 30 gols 35 gols por temporada mas ele parece muito mais ser um segundo atacante que funciona melhor com um jogador que esse sim seja mais centroavante podendo usar a velocidade que ele tem ele briga muito contra os defensores adversários hoje participou ativamente dos gols com passes decisivos então é um cara que está se recuperando dentro do clube talvez se recuperando um pouco do prestígio com a torcida ou bastante do prestígio com a torcida e que talvez venha menos cobrança para que ele seja o 9 de fato que metabola na rede né gente eu acho que tem um papel importante do Ramon nisso tudo o Ramon ele é um cara que ele chega como treinador para realmente inflamar o vestiário e dar um ganho de ânimo para a equipe de realmente uma força psicológica muito grande esse impacto ele é imediato isso aparece mas o treinador também tem que ser sensível para as características individuais de cada jogador e nesse momento o Corinthians está mais próximo do que vai fortalecer e do que vai favorecer o jogo do Yuri Alberto já está jogando com dois atacantes isso favorece mais um jogador de mobilidade como é o Yuri o Yuri aonde ele passou ele mostrou essa facilidade de se posicionar no campo para ser um cara ou para receber essa bola em profundidade ou para jogar fazendo a diagonal nas costas da defesa isso favorece quando está no jogo de dois atacantes só por que eu falo da importância do Ramon olhar para isso porque muitas vezes o treinador tem a sua ideia de jogo e tenta encaixotar o time dentro daquela ideia joga só com três atacantes então o Yuri tem que ser o centroavante tem que ser o cara posicional tem que ser o cara para fazer o pivô não é o jogo do Yuri embora um dos gols inclusive ele faz muito bem o pivô e dá um passe muito bom acho que foi o primeiro gol inclusive do Corinthians mas a característica dele é muito mais do que isso eu acho que ele é um jogador muito versátil com características que faltam aqui no Brasil aos atacantes brasileiros geralmente os atacantes são muito formados ou para ser pelas pontas ou como um cara de referência mas não para ser esse cara de mobilidade acho que o Yuri se dá muito bem nisso tinha uma carga um peso muito grande uma responsabilidade enorme em cima dele que eu acho que ele não tinha condições de entregar naquele momento que foi no primeiro semestre do Corinthians no ano por todo o contexto do Corinthians também e agora no cenário que está mais tranquilo porque a equipe está rendendo e porque está mentalmente mais tranquila ele rende mais e porque o contexto tático está favorecendo isso então acho que tem um pouquinho aí do dedo do treinador sabe que olhou para esse jogador que entendeu qual que é a característica individual dele para preparar um time para ele e ele vem crescendo demais de produção acho que tende a ser a dupla ele com o Memphis acho que esse é o caminho você vai tirar o Romero o cara está fazendo o gol é difícil você já está tirando o Romero do time se o Memphis é pai pois é como é que faz agora porque o Romero tem feito gols nas últimas partidas também ele é o artilheiro da arena o maior artilheiro da arena o Depay tem o lugar de Romero hoje e do Yuri no fim de semana o Atlético-Renense ainda não dá para ter exatamente a certeza do que pensa o Ramon é duro que está difícil mexer no time daqui a pouco o Memphis vai ter condição física a gente imagina a gente vai ter condição física logo mais para começar as partidas e aí é uma questão de o Ramon decidir quem é que sai para a entrada dele fato é que nesses dois jogos parte dos jogos que o Memphis atuou vem deixando boas impressões já havia entrado bem no primeiro jogo claramente com ainda uma falta de ritmo mas com passe sempre para frente tentando deixar alguém uma condição melhor hoje já saiu o primeiro passo para a primeira assistência a qualidade técnica obviamente está ali isso aí eu acho que tem pouca razão pouca razão para duvidar a questão vai ser tem uma diferença de característica eu acho o Yuri Alberto Romero e aí ver como o Ramon vai entender esse casamento da dupla além disso vai ter que pensar também na seguinte questão acho que hoje o Corinthians é o Corinthians do Losango se tem um legado que é a Sul-Americana que não era prioridade mas agora vira um título também que está ao alcance o Corinthians chega ao final da temporada vivo em três competições vivo em termos lutando contra o rebaixamento em uma e vivo por título nas duas copas se há um legado que a Copa Sul-Americana deixa primeiro foi de afirmar alguns jogadores que em tese pareciam não estar com tanto com tanto espaço no time principal e hoje já são jogadores que jogaram por exemplo no jogo de sábado que eram da formação que foi ao Castelão que era totalmente modificada em relação ao time que tinha enfrentado o Botafogo no Rio teoricamente o titular estava no final de semana no time que enfrentou o Botafogo na outra rodada do Brasileiro ele teve nove mudanças para o jogo com o Fortaleza no Castelão e aí cinco jogadores daquela formação já foram aproveitados do jogo contra o Atlético Goianiense e um dos mais simbólicos para mim o Bidon que vai ganhando espaço faz outro grande jogo e vai se acomodando no time a questão é que o Memphis é um jogador que gosta muito se o Yuri é um jogador de atacar mais espaço o Romero também é um jogador um pouco mais vertical o Memphis é um jogador que vira um pouquinho na bola como nessa formação do Losango com o Meia seja o Garro seja o Coronado como o Corinthians vai ocupar a área quando o Memphis for formar essa dupla como é que isso vai se acomodar para o Corinthians não perder a agressividade por outro lado vai ganhar um nível de qualidade técnica acima da média para o futebol brasileiro agora devido ao que o treinador sempre diz o campo está mostrando e acho que o Ramon e o Emiliano entenderam muito bem isso porque se a gente olhar para o time hoje e olhar especialmente para esse meio campo me parece o meio campo titular com a entrada do Garro no lugar do Coronado acho que essa formação Zé Martínez Carrilho e Breno Bidon vai ser a formação titular do meio campo do Corinthians para a sequência da temporada porque os três acho que deram um misto de segurança defensiva porque são jogadores com bom poderio de marcação mas que todos tem qualidade para jogar né Géssica e olha que foram bem testados hoje porque o Fortaleza é uma equipe que expõe muito seus pontas e isso exige que esse meio campo que os volantes façam a cobertura já que é um esquema que não tem pontos já que o Corinthians está jogando com uma dupla de ataque então esses volantes eles precisam estar muito ligados a essa cobertura dos lados do campo por isso que quase ninguém adere no Brasil a esse losango mais todo mundo adere aos três atacantes pela cobertura dos lados do campo então foi um bom teste para esse losango jogar contra o Fortaleza porque o Fortaleza ataca justamente os lados do campo com muita agressividade hoje eu acho até que o jogo do Fortaleza foi pobre demais no primeiro tempo deveria ter se exposto um pouco mais já que precisava do resultado na minha opinião mas ainda assim testou bastante então esse ajuste esse trio de volantes ele precisa estar muito afinado com os laterais para fazer essa cobertura dos lados do campo e funcionou funcionou bem por isso que me empolguei de certo modo em ver esse Corinthians jogar porque traz algo de diferente a gente está muito acostumado àquele esquema de pontas que acaba travando e condicionando alguns jogadores e priorizando apenas alguns jogadores com certas características para entrar no jogo acho que a partir do momento que se olha para as características dos jogadores do Corinthians pedia de fato algo diferente e o Ramon fez domingo tem o São Paulo e Corinthians isso é lá no Mané Garrincha em Brasília mais um jogo em Brasília São Paulo e Corinthians por lá deixa eu apresentar para vocês aqui os números e o Brasil é um jogo em Brasília